Você vai e vem Me leve a mão Acho que afinal chegou minha vez Vou viver um novo amor Esquecer de vez a dor Me atirar nos braços na paixão Eu sou sexy Você vai e vem Faz o que convém Brincar de fazer amor Diz pra tudo certo E me quer coberto Objeto a seu dispor Vou saber Não leve a mão Acho que afinal chegou minha vez Vou viver um novo amor Esquecer de vez a dor Me atirar nos braços na paixão Eu sou sexy Eu sou sexy Eu sou sexy Eu sou sexy Sexy! 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 Sexto, 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 Sexto Sexto